Olá, estamos juntos mais uma vez em um vídeo do Blogtec. Meu nome é Rodolfo Stoner, criador do Blogtec. E hoje eu vou falar de um aspecto muito importante, porque costumamos dizer que somos pagos para cometer novos erros e não repetir erros passados. E nesse contexto se insere a questão do conceito de lições aprendidas, boas práticas e VIPs, que são as Value Improvement Practices, ou ainda em português as práticas de incremento de valor. Quais são as diferenças entre elas? Portanto, lições aprendidas são ocorrências oriundas do passado, de obras, projetos e empreendimentos anteriores, que ilustram algo que deu certo e deve ser repetido, ou algo que não deu certo e deve ser evitado. Muitas vezes nós cometemos erros ou temos acertos em um determinado empreendimento, determinada obra, e não projetamos isso, não registramos isso para a utilização futura. É fundamental registrar essas lições aprendidas justamente para que se evite cometer os mesmos erros e para que possamos repetir os acertos. Este é o conceito de lições aprendidas. O que seriam boas práticas? Boas práticas são, na realidade, sucessos, ou seja, lições aprendidas positivas que não ocorreram apenas em um projeto devido às suas características, mas que vem se repetindo de forma consistente, ou seja, esse processo deu certo não apenas nesse empreendimento, nessa obra, neste projeto. Vem dando certo ao longo de nossa vivência com esse tipo de empreendimento. Então, isso é algo que deve ser sempre utilizado. Passa a ser uma boa prática, recomendado o seu uso na condução dos futuros empreendimentos. E aí, há muitas vezes uma confusão com o conceito de VIP, Practice, na prática de incremento de valor, Value Improvement Practices. Qual é a diferença? É que, enquanto as boas práticas vêm de um aprendizado do passado, as VIPs não necessariamente dependem do passado. É claro que, se tivermos referência de boas práticas no passado, irão nos ajudar. Mas as VIPs, elas são processos estruturados, ou seja, tem um coordenador, um facilitador, presença de especialistas, que vão se debruçar sobre um determinado aspecto do empreendimento, do projeto, e vão fazer uma análise independente do passado. Claro, repito, podendo sim absorver boas práticas do passado, mas abrindo o leque de alternativas, de visão, para podermos ver o que pode ser feito no sentido de incrementar o valor do projeto. Há algumas VIPs consagradas, não vou discorrer todas elas, até porque serão objeto de um vídeo futuro, mas posso mencionar algumas de grande importância. Construtibilidade. Construtibilidade, ela ocorre ao longo de todo o projeto, desde a fase inicial, conceitual, até a fase de execução. Cada site tem suas características, suas dificuldades de acesso, suas características de montagem, movimentação, de construção. Então, na VIP de construtibilidade, faz-se uma análise de toda a obra, buscando se identificar o que pode ser feito, quais são as práticas que irão, no sentido da construtibilidade, agregar valor ao projeto. Há outras alternativas também. Minimização de resíduos é também uma VIP, principalmente em processos que potencialmente possam ter um forte impacto no meio ambiente. Seleção de tecnologia, quando temos diferentes tecnologias. Mas isso será assunto de um post específico no futuro. Visite sempre blogtech.com.br Olá! Espero que tenham gostado desse vídeo. E, se gostaram, inscrevam-se no canal. E, ademais, coloquem aí um curtinho, um like aí abaixo, ou façam um comentário, compartilhem no Facebook, no LinkedIn, colaborem para divulgar o blogtech. Semana que vem, teremos mais um vídeo. Toda semana, um artigo e um vídeo. Obrigado!